Que amor foda é esse que a gente gama? Música linda pra galera, sucesso Denis Carlos e o forró da galera Hoje não tenho você comigo, a razão não sei mais o motivo Mas o meu coração insistia em te amar Com você eu descobri Que era um sonho e não realidade Existe um lugar especial Chamado felicidade Que amor foda é esse que a gente gama? A gente gama, a gente gama Amor foda é um desse que a gente gama Amor perfeito e bem gostoso, esse sim Que amor foda é esse que a gente gama? A gente gama, a gente gama Amor foda é um desse que a gente gama Amor perfeito e bem gostoso, esse sim A gente gama E agora eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo Meu parceiro César Salles, ex-limão com mel Pra mim é um prazer meu querido Denis Carlos Esse o Brasil inteiro vai cantar Hoje não tenho você comigo A razão não sei mais o motivo Mas o meu coração insistia em te amar Com você eu descobri Que é um sonho e não realidade Existe um lugar especial Chamado felicidade Que amor foda é esse que a gente gama? A gente gama, a gente gama Amor foda é um desse que a gente gama Amor perfeito e bem gostoso, esse sim Que amor foda é esse que a gente gama? A gente gama, a gente gama Amor foda é um desse que a gente gama Amor perfeito e bem gostoso, esse sim A gente calma Mais um sucesso pra galera! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Mais um rock é sucesso Se a Denise Carlos E o forró da galera Olha que amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha que me dá Sucesso pra galera Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá E esse é mais um protocolo em todos os paredões Cê é Denis Carlos e o forró da galera Eu tô de high-lux, SW4, raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de high-lux, SW4, raparigueirinho Sou o rei dos contatos Vou botar um aro 22 e as novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4B E a Sofia Rai, a Valesca vai Entrar na SW4B, dando papai E vai descendo, vai, vai sentando, vai E bem devagarinho vai lá no banco de trai E a Sofia Rai, a Valesca vai Entrar na SW4B, dando papai Ou vai descendo, vai, vai sentando, vai E bem devagarinho vai lá no banco de trai Vou botar um aro 22 e as novinhas ficam loucas O som do meu paredão, desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4B E a Sofia Rai, a Valesca vai Entrar na SW4B, dando papai Ou vai descendo, vai, vai sentando, vai E bem devagarinho vai lá no banco de trai A Sofia Rai, a Valesca Rai Entrar na SW4B, dando papai Ou vai descendo, vai, vai sentando, vai E bem devagarinho vai lá no banco de trai E bem devagarinho vai lá no banco de trai Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser um minado Comprei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador Vou arregaçar o som e botar ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado As dovinha quer entrar Arregaçar o som, aqui não tem complicação Pode marcar na farra que eu levo o meu paredão Arregaçar o som e botar ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado As dovinha quer entrar Arregaçar o som, aqui não tem complicação Pode marcar na farra que eu levo o meu paredão Eita, safonete, se enrola Puxa, menino Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser um minado Comprei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador Arregaçar o som e botar ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado As dovinha quer entrar Arregaçar o som, aqui não tem complicação Pode marcar na farra que eu levo o meu paredão Arregaçar o som e botar ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado As dovinha quer entrar Arregaçar o som, aqui não tem complicação Pode marcar na farra que eu levo o meu paredão Arregaçar o som e botar ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado As dovinha quer entrar Arregaçar o som, aqui não tem complicação Pode marcar na farra que eu levo o meu paredão Puxa o pedido Puxa o pedido Olha, eu nasci e liguei no novo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou outra queijada Não precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e liguei no novo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou outra queijada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E essa é mais uma música linda pra galera Sucesso deles Carlos E o forró da galera Puxa menino Um bebezinho me dá carinho Um bebe me dá seu coração Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Eu quero Eu quero seu carinho Então vem Então vem Sentir o meu calor Não quero Não quero desistir Eu vou te seduzir Te entregar meu amor A noite, a noite, a noite, a noite vai chegar Pra gente se amar E ser feliz E quando E quando amanhecer Você vai dizer Que eu nasci pra você Um bebezinho me dá carinho E vem me dá seu coração E vem me dá seu coração Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Eu quero Eu quero seu carinho Então vem Sentir o meu calor Não quero Não quero Não quero desistir Eu vou te seduzir Te entregar meu amor A noite, a noite, a noite A noite vai chegar Pra gente se amar E ser feliz E quando E quando amanhecer Você vai dizer Que eu nasci pra você A noite, a noite, a noite, a noite vai chegar Pra gente se amar E ser feliz E quando E quando amanhecer Você vai dizer Que eu nasci pra você A noite, a noite, a noite A noite vai chegar Pra gente se amar E ser feliz E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Cego de amor Com 24 horas de exclusividade Eu tava perdido Com saudade e ferido Os meus amigos me ligavam E eu não atendia E a rotina acabando Com meu dia a dia E tá difícil viver assim Essa vidinha de casal Não dá pra mim E adeus de R Adeus chega cedo Joguei fora A algema de dedo E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro E os meus amigos me ligavam E eu não atendia E a rotina acabando Com meu dia a dia E tá difícil viver assim Essa vidinha de casal Não dá pra mim E adeus de R Adeus chega cedo Joguei fora A algema de dedo A balada me chamou Deu saudade dos passeios Deu saudade dos passeios Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro E a balada me chamou Deu saudade dos passeios Deu saudade dos passeios Você могут aoitos dengan Abalada me chamou Chega Eu quero você Five Eu quero você Eu Tyler Obrigado.